Boa noite, boa noite. Boa noite aos nossos queridos alunos, convidados, ouvintes. Estamos aqui no dia do encerramento da nossa Semana Jurídica, 19ª Semana Jurídica, que recebe o nome de Semana da Integração Jurídica Internacional, com o título dos temas diversificados aqui no nosso direito. Fizemos uma semana híbrida, diferente, com dias online e dois dias presenciais, um na UAB, dia de integração, e ontem a comemoração do dia do advogado na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. E hoje estamos recebendo aqui, que está falando conosco, diretamente dos Estados Unidos, da Flórida, a professora Débora de Souza Corrêa Taluto, que já está aqui em conosco, também na composição dessa sala virtual, o professor Wilson de Azevedo Marques, nosso coordenador de atividades complementares, a professora Dalva Siqueira, nossa vice-diretora e psicopedagoga, e o nosso diretor, o professor Matias Alves Corrêa, a quem eu passo a palavra para a abertura. Muito boa noite, queridos alunos, muito boa noite, professores, e boa noite, Brasil. Hoje é um dia histórico na vida da nossa faculdade. Na verdade, mais um dia histórico, porque a FAPAM completa no dia 22 do próximo mês, 20 anos, e sempre manteve fatos históricos aqui dentro, apesar de ser a caçula da educação jurídica do ABC Paulista, do Estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Então, hoje é o encerramento, e o encerramento não poderia ser diferente. Vamos encerrar com o inédito, com a inédita palestra, com o inédito momento jurídico do nosso país, principalmente o momento que o país ultrapassa. E, para tanto, nós tivemos a honra, a satisfação de convidar uma das maiores autoridades em direito tributário internacional, e ela aceitou o nosso convite. Então, eu quero agradecer em nome da mantenedora, em nome da nossa diretoria executiva, em nome da nossa faculdade, em nome dos professores, de todos os alunos, e do nosso Brasil, porque o nosso congresso é internacional. E eu estou falando da professora, mestra e doutora em direito internacional, a professora Débora Correia. Passo. Débora Correia. Passo. O último nome. Taluto. Taluto. Olha que bacana. A professora, ela nasceu no estado do Rio de Janeiro, é carioca de nascimento, mas foi criada em Belo Horizonte, a nossa grande BH, e hoje nos brindou. Ela é uma advogada internacional. Ela advoga no nosso país, no nosso Brasil, e advoga nos Estados Unidos. E, hoje, ela fala diretamente da Flórida, nos States. Agora, são, precisamente, 18 horas e 10 minutos, lá nos Estados Unidos, com uma hora de diferença de fuso horário. E eu quero, mais uma vez, dizer, à Vossa Excelência, que a Faculdade Fafam, hoje, brindou o seu fechamento da semana jurídica com o maior dos presentes que ela poderia receber no seu aniversário de 20 anos. Que é a aceitação, como uma grande palestrante internacional, aceitar o convite dessa humilde faculdade, dessa pequena Fafam, que no ensino jurídico, ela destaca-se das demais. Porque é a faculdade que mais aprova no exame de ordem na região do ABC, no estado de São Paulo. E com fatos históricos, com alunos, que, antes mesmo da oportunidade legal de fazer exame da ordem, são aprovados a partir do oitavo semestre. Alunos que, no longo semestre, têm nota 10 na prova da UAB. E hoje, coloando, com uma mestre e doutora internacional, prezados alunos, professores, munícipes, não poderíamos encerrar de melhor forma. Professora Débora Correia, muito obrigado. Em nome da Faculdade Fafam, e nós declaramos, hoje, o encerramento com essa magnífica palestra para todo o nosso alunado. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra à nossa mestre de cerimônia, coordenadora geral da Fafam, professora e mestra, e também uma das maiores advogadas do estado de São Paulo. Estou falando da professora Lúcia Cássia Machado. Muito boa noite, Lúcia. E em seu nome, eu cumprimento todo o corpo docente da nossa faculdade, todo o corpo docente da nossa faculdade, e todo o corpo técnico-administrativo, e faço agora, em nome do secretário-geral, o professor Bruno Matheus dos Santos. A nossa gestão multidisciplinar, que estão afinados com esse discurso, também receba as nossas homenagens. A professora Ariella de Paula Retondini Reis, a professora Michele Rengavioli, o professor Wilson Desivindo Marcos, que está no estúdio ao vivo conosco, e a nossa assistente da diretoria, psicopedagoga, que está ao meu lado, a professora Dalva Siqueira. Muito obrigado. E parabéns, professora Lúcia, ao lado da sua grande equipe, por esse grande momento histórico na vida da nossa Academia Jurídica Faculdade UFAPAM. Sejam todos bem-vindos ao sucesso da gigantesca palestra que será proferida a partir de agora. Obrigado, professora Lúcia. Obrigada, professor Matias. É sempre um prazer lhe ouvir. Eu vou passar a palavra para algumas considerações à professora Dalva Siqueira, nossa psicopedagoga. Obrigada, professora Lúcia. Quero te parabenizar por todo o empenho que você fez para que essa semana jurídica se constituísse de um grande sucesso. Estamos, sem dúvida, proporcionando o melhor para os nossos acadêmicos, e eu tenho recebido muitos elogios ao seu trabalho. Viu, professora? Muito obrigada mesmo pelo seu empenho, que está agora à frente da coordenação da FAPAM, num momento tão especial dos nossos 20 anos de profissionalismo, formando alunos. Ontem tivemos alunos sendo homenageados como advogados do ano, ex-alunos. Isso, para nós, é uma gratificação poder ver os frutos que colhemos ao longo desses anos e vamos colher muito mais com esses alunos maravilhosos que estão conosco nesta noite. Então, professora, agradeço uma vez mais. O tema não poderia ser melhor, as faces do direito, e estamos finalizando com algo inovador, como disse o professor Matias, trazendo aí um tema internacional, hoje, com o comércio exterior e tudo mais aí, que sendo aquecido, acredito que é um tema muito pertinente, paralelamente a uma carreira brilhante, aí da doutora Débora Tasso, Débora Taluto, Correia, Débora Correia Paluto, que vai trazer para os nossos acadêmicos, eu tenho certeza de possibilidades, até de empreender fora do Brasil. A senhora que está aí à frente de duas faculdades, duas universidades e também diretor aí de uma multinacional. Para nós é um orgulho muito grande ter a sua presença, é um acréscimo para o nosso aluno, e eu tenho certeza que todos nós sairemos aí muito melhores na noite de hoje. Muito obrigada, viu, para a doutora Débora, pela sua disponibilidade, o professor Wilson, que também nos acompanha à noite de hoje, ele também, que além de doutor, também é psicólogo, filósofo, eu tenho certeza que vai fazer, vai compor a mesa aí e trazer também comentários bastante grandiosos para os nossos alunos. Então, eu quero cumprimentar todos os professores, em nome aí do professor Wilson, homenageando aí a sua presença na noite de hoje. Obrigada e boa palestra a todos. Obrigada, professora Dalva. E para dar a saudação à professora Débora Taluto também, o nosso professor, o Wilson de Azevedo Marques, o coordenador das atividades complementares, ele também que é professor, doutor, advogado, psicólogo, filósofo. Então, professor Wilson, com a palavra. Eu agradeço por estar aqui nesta mesa virtual, na noite de hoje, ao nosso diretor, professor Matias Alves Corrêa, professora Dalva Siqueira, professora Lúcia, nossa coordenadora, que tão brilhantemente está coordenando os trabalhos desta semana, e a convidada da noite de hoje, professora Débora Taluto, que vem trazer um assunto, assim, de suma importância. Quem lida com empresas e com o campo internacional, quando nós falamos em tributação, nos interessa bastante, porque ali também está a saúde jurídica de uma empresa e de um país. E vai ser de grandiosidade ouvirmos a senhora, professora Débora Taluto. Um grande prazer e obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Wilson. Professora Débora, está ouvindo? Tudo bem? O som está chegando? Sim, consigo te ouvir. Então, agora, a nossa querida professora Débora Taluto está com a palavra. Professora, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Lúcia pelo convite. Gostaria de agradecer toda a mesa, professor Matias, professora Dalva e professor Wilson, pelas excelentes palavras nessa abertura. Para mim, é um prazer imenso apresentar para vocês a minha carreira e toda a minha experiência na parte de tributária internacional para que eu possa ajudar os alunos da FAPAM no desenvolvimento da carreira deles. Eu gostaria, nesse início, de pedir desculpas pelos potenciais erros de gramática. Fazem 14 anos que eu moro nos Estados Unidos e não é muito... Normalmente, eu não faço palestras em português, então, eu peço desculpas com antecedência, mas a minha intenção hoje é explicar um pouco como que a minha carreira se desenvolveu, o que fez eu entrar nesse mundo jurídico de tributário internacional e minhas considerações sobre qual que é o futuro do direito tributário internacional e quais são as minhas recomendações para os alunos, quais as áreas que têm mais potenciais de empregabilidade no mercado internacional. Então, para começar, Lúcia, se você pudesse mover para o próximo slide, muitas pessoas me perguntam como que eu entrei na carreira de direito tributário. E eu tenho que voltar um pouco no início da minha carreira, até antes da escolha do direito, quando eu fui fazer vestibular, eu estava entre fazer relacionamento internacional e direito. E sendo filha de auditor do Banco Central, e de uma advogada da União, eu coloquei a contabilidade e o direito junto e resolvi entrar no direito e no início da minha carreira eu consegui um emprego na Deloitte e por isso que eu entrei na área de direito tributário. Mas eu formei em direito pela faculdade Milton Campos em Belo Horizonte, eu fiz um MBA em finanças no IBMEC, eu fiz uma pós-graduação em direito tributário na PUC e enquanto eu trabalhava na ZV dos Sete Advogados, eu resolvi fazer o meu mestrado em direito internacional na Universidade da Flórida. Eu ganhei uma bolsa em 2008 e me mudei para os Estados Unidos. Eu fiz o meu mestrado, consegui notas sensacionais internacionais no meu mestrado e um mês depois que eu formei, eu virei, eu fui contratada por uma empresa multinacional chamada T-Banking Software, que é uma empresa suíça de tecnologia bancária e eu trabalhei como assistente tributário até chegar a gerente global de preço de transferência. eu trabalhei na T-Menos por nove anos e depois eu virei diretor tributário da Excesso, que também é uma empresa de tecnologia para os alunos ou para vocês que conhecem aqui a região de Orlando, a Excesso é uma empresa que faz aqueles relógios para entrar no Fast Pass na Disney, no Universe, nos parques de nos parques aqui de Orlando e quando eu saí da Excesso eu virei Senior Manager, não Senior Manager, gerente de tributário da Veritas Technologies, que é uma empresa também em Orlando, a Veritas é uma empresa de tecnologia que faz manejamento de dados e hoje eu fui promovida a diretor tributário da Veritas e eu trabalho com preço de transferência e projetos especiais como fusões e aquisições, marketplace, eu tenho que pedir desculpas, meus slides estão em inglês, então eu vou traduzindo no decorrer da nossa conversa, mas eu trabalho na Veritas tem três anos e no decorrer da minha carreira entre o meu trabalho na T-menos e meu trabalho na Excesso e na Veritas, eu resolvi fazer o meu doutorado, então fiz um doutorado, pode voltar uma vez, voltar para o slide, Lúcia, eu fiz meu doutorado também na Faculdade da Flórida e eu comecei a dar aula como professora adjunta da Universidade da Flórida em Planejamento Tributário Internacional e professora adjunta da Texas A&M e eu dou aula de preço de transferência. Então, meu foco hoje é explicar um pouquinho das diferenças que tem na área tributária em questões de carreira e quais são as minhas recomendações para vocês no futuro. Então, Lúcia, se você puder pular para o próximo slide. Ah, eu posso apertar também, desculpa, eu consigo fazer. Nesse slide eu queria simplesmente mostrar as diferentes perspectivas do profissional de direito tributário internacional. Eu, no primeiro bucket, eu tenho, eu estou tentando explicar quais seriam os interesses e os focos do profissional tributário que trabalha para empresas, para multinacionais como eu. O nosso foco do profissional é trabalhando in-house, que é quem trabalha para as empresas multinacionais, é reduzir a tributação internacional, é conseguir compliance, é, eu estou tentando, estou procurando a palavra, desculpa, é, um dos nossos focos é conseguir, é minimizar o risco tributário, é entrar com, é, entrar com todos os declarações de imposto de renda em tempo, responder auditorias e minimizar a carga tributária das empresas internacionais e, hoje em dia, com todas as mudanças no mercado internacional e nas regras de direito tributário internacional, o profissional que trabalha in-house está sendo muito requerido no mercado porque, é, tem várias mudanças que estão acontecendo, é, cada, é, no dia a dia, no, é, todos os dias, essas mudanças, para, para aqueles que estão acompanhando as regras de, é, base erosion and profit shifting ou as regras da organização da OCDE, é, vocês vão perceber que, é, o foco mudou, antigamente o profissional que trabalhava dentro das empresas, ele era mais focado em documentação, é, em, é, não tinha muita responsabilidade ou contato com o, o topo da empresa, o CEO, o CFO, é, hoje em dia, o profissional tributário, ele está com papel primário, com papel mais importante nas discussões com o top management da empresa, então, o CEO e o CFO, eles, o Chief Operating Officer, and Chief Financial Officer, and Chief Executive Officer, as pessoas que estão no topo da empresa, eles querem saber tudo o que está acontecendo no mercado, é, é, para poder, é, planejar melhor o foco das empresas no futuro, e para poder fazer, eles chamam de cash flow, você não consegue fazer um cash flow sem entender o que está acontecendo no direito tributário e sem conseguir fazer um planejamento do futuro, é, para aqueles que estão acompanhando a política americana, acabou de ser promulgada uma, uma, uma lei sobre a redução de inflação que mudou várias, várias coisas do, da tributação americana, eles incluíram uma taxa mínima de imposto para as empresas, para poder gerar mais recursos para o governo, é, mas para, 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 para os profissionais de tributário, é muito importante fazer esse planejamento de qual será o impacto dessas mudanças na legislação, o impacto para a empresa, então, como um profissional é, que trabalha em empresa, é, você tem que estar não só atento às mudanças da legislação no mundo inteiro, mas qual, é, você tem que aprender a quantificar o impacto dessas mudanças, qual será o impacto dessas mudanças no seu, é, cash flow, no seu, é, no valor da empresa, sabe, é, então, é, esse que é o foco do, do profissional in-house, é, mas eu queria também fazer diferenças entre, é, os profissionais que são, é, advisors, que a gente fala, por exemplo, pessoal que trabalha em, é, nos escritórios, nos, nas grandes firmas de auditoria, o pessoal, esses profissionais, o foco, o foco deles é mais, é, ajudar no, no dia a dia do, de manter, é, o compliance correto, é, entrar com, entrar em dia com as declarações de imposto de renda, é, é, passar todas as informações para o, para o pessoal de finanças, mas também fazer os planejamentos, né, o, o, o profissional, os tax advisors, que são os, os conselheiros, né, as, o pessoal, os profissionais que trabalham nas, nos escritórios, eles têm um, um foco diferente do profissional que trabalha em house, né, profissional que trabalha em, é, em multinacionais, o nosso foco é reduzir a tributação, é, e a gente usa os conselheiros, os advogados, e os, é, os colegas de B4, para poder, é, nos, guiarem no processo de, é, de, manutenção da, da carga tributária correta das empresas. é, é, e diferentemente para aqueles alunos que estão, é, pensando em trabalhar para o governo, o foco de profissionais do governo é completamente diferente, é, enquanto os profissionais, é, que trabalham para as empresas, estão procurando reduzir a carga tributária, as autoridades estão procurando aonde que foram os erros causados, é, ou então estão procurando, é, criar novas leis, para minimizar os, aqui a gente fala de gaps, nós chamamos de gap, então se, minimizar as possibilidades de planejamento tributário internacional, que, é, causa perda de dinheiro para os cofres públicos. então, esses três buckets de, 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 diferentes focos, é, o que eu gostaria de explicar é o seguinte, independente da perspectiva que o profissional de direito tributário, é, tem, independente da carreira que ele tem, o, o, a maior coisa que une todos os profissionais é a necessidade de entender, entendimento da lei e necessidade, e aprendizado da pesquisa, research, e pesquisa sobre as, as, as atuais leis, é a coisa mais importante, que, independente do, da área de atuação do profissional tributário, ser atualizado na legislação do mundo inteiro, é uma coisa bem complicada, por exemplo, eu trabalho com mais de 40 países, então, para eu saber a legislação de todos esses países, é impossível, mas eu conto com os meus tax advisors, os meus colegas de, de escritórios de advocacia, e colegas de Big Four, Deloitte, KPMG, EY, eu conto com esses profissionais, para me manter informadas, na, sobre a legislação dos países, que eu estou trabalhando, então, por exemplo, se eu tenho uma auditoria na Índia, eu vou contar com, com o apoio dos meus, dos profissionais da Índia, que estão, cientes das, cientes da atual lei, de tributário da Índia, e de como proceder, os procedimentos legais, é, se eu precisar de, de fazer uma apelação, e, e se eu precisar de, ir na Supreme Court da Índia, tem, tem vários, é, passos que são bem diferentes em cada país, então, por exemplo, apesar de eu ser advogada no Brasil, se eu tiver um caso jurídico, para ser decidido no Brasil, eu vou contratar, profissionais brasileiros, para lidar com, com esse, com esse caso, o mais importante de entender no, no cenário de tributação internacional, é que, apesar de cada país ter determinadas leis de tributário, codificadas na sua legislação, nós também temos que prestar atenção, nas novas leis que estão sendo publicadas, pela organização OCDE, pela Nações Unidas, e pela Comissão Europeia, e o, eu estou falando isso, porque, na parte de lei tributária internacional, especialmente, na parte de preço de transferência, tem várias mudanças acontecendo, nesse momento, o Brasil está tentando fazer parte da OCDE, para que o Brasil faça parte da OCDE, vai ter que fazer mudanças, nas suas leis tributárias, o Brasil vai ter que fazer mudanças, nas suas leis de preço de transferência, então, é muito importante, para todos os alunos, que estiverem interessados, na área tributária, esse momento, é crucial, para alunos de direito, economistas, e contadores, que tenham interesse, na parte de lei tributária, porque, assim que acontecer, essas mudanças, o Brasil vai ficar mais alinhado, com as regras internacionais, de preço de transferência, por exemplo, e vai ser mais fácil, para os profissionais brasileiros, trabalharem, para empresas multinacionais, porque, nesse momento, o Brasil, a gente chama de outlier, as leis do Brasil, são tão diferentes do mundo, por exemplo, quando eu vim para cá, em 2008, eu tive que reaprender, tudo sobre preço de transferência, apesar de eu ter, experiência vasta, sobre preço de transferência, no Brasil, eu tive que reaprender tudo, porque o Brasil, todas as leis do Brasil, eram completamente diferentes, do mundo inteiro, e eu estava trabalhando, com uma auditoria, aqui nos Estados Unidos, contra a Receita Federal Americana, e eu tinha que aprender, as leis americanas, e todos os conceitos, eram diferentes, dos conceitos brasileiros, então, parte do meu conselho, para os alunos, é que, nesse momento, é um momento, excelente, para que todos aprendam, o direito tributário, entendam as diferenças, entre o direito, as leis brasileiras, e os conceitos internacionais, e sempre que vocês, estiverem fazendo pesquisa, sobre direito tributário internacional, tentem olhar, quando você, por exemplo, olhar preço de transferência, no Brasil, olhe como que é o preço de transferência, os conceitos da OCDE, ou os conceitos, da Nações Unidas, porque as Nações Unidas, eles têm, uma, um guia, para as, os países em desenvolvimento, então, são, eles têm várias publicações, excelentes, sobre direito tributário internacional, que é, essencial, para qualquer, advogado brasileiro, outra coisa, que eu queria, que é uma recomendação, a Comissão Europeia, European Commission, eles têm entrado com vários, eles têm publicado, várias, regulamentações, não sei se fala assim, regulations, sobre o, como transacionar, com os países, da União Europeia, e parte, uma parte muito importante, por exemplo, se um advogado brasileiro, estiver fazendo um planejamento, num país, da União Europeia, e utilizar um, um advogado, é, na, na Suíça, por exemplo, não na Suíça, não, que a Suíça não está, é, utilizar um advogado, na Holanda, por exemplo, o advogado da Holanda, se for fazer um planejamento tributário, o advogado da Holanda, tem que entrar com, um documento, na, com a Receita Federal, da Holanda, para explicar, qual que é o planejamento tributário, e quais são os benefícios, para aquela empresa, então, hoje em dia, é, o mundo tem ficado, muito menor, por causa, dessas, é, dessas, conexões internacionais, que os, que os, profissionais, são obrigados a fazer, é, então, eu acho muito importante, para todos os alunos, entender, o papel, de várias, organizações mundiais, no direito, tributário internacional, não é só aprender, a legislação brasileira, quando a gente aprende, direito tributário internacional, no passado, era muito focado, nas leis brasileiras, e como o Brasil, vê certos, certos temas, mas, a minha indicação, para o futuro profissional, é, aprenda a lei brasileira, e entenda, quais as diferenças, da lei brasileira, para as leis internacionais, para que você seja, aquele profissional, mais global, que é necessário, nesse, nesse novo mundo, aqui é só, é, uma figura, para mostrar, as partes mais importantes, do direito tributário, às vezes, as pessoas esquecem, que direito tributário, tem muito número, vários advogados, que trabalham, com direito tributário, gostam mais, da parte contenciosa, do que, a parte de, planejamento, porque a parte de planejamento, tem muito número, né, a gente tem que fazer, estimação dos riscos, tem que, melhorar os processos, e melhorar, os reports, que são, entregues, aos, donos das empresas, aí, eu vou fazer uma pausa, nesse momento, e eu gostaria de saber, tem alguma, Lúcia, tem alguma pergunta, alguma, alguma coisa, antes que eu volte, para, não, não tem, e eu vou pedir para os alunos, quem tiver alguma pergunta, pode escrever aqui no chat, pode ir escrevendo a pergunta no chat, que a professora, Débora, também vai acompanhando, e aí, eu vou transmitindo. Tá bom, obrigada. Pode continuar falando, não tem pergunta. Ok. E, eu, eu peço desculpas, os slides estão em inglês, e, às vezes, eu esqueço algumas palavras, então, me desculpa. Mas, a minha intenção agora, já que a gente entende, que esse mundo tributário, que o direito tributário é mundial, que, quando a gente está aprendendo, o direito tributário internacional, a nossa visão tem que ser muito mais aberta, do que a visão que tínhamos há 10, 20 anos atrás, e, para poder trabalhar no mundo tributário internacional, hoje em dia, é muito importante entender o papel de tecnologia. Hoje em dia, tecnologia é a parte fundamental de direito, é fundamental para qualquer área de atuação no mercado. quando a gente olha nessas empresas, que eu coloquei aqui nos exemplos, Apple, Facebook, Microsoft, Google, todas essas empresas, têm um pouco de, a gente chama de SES, Software as a Service, o software como serviço. quando a gente começa a analisar a parte tributária dessa economia digital, existem várias consequências tributárias para essa economia digital. por exemplo, com o COVID, várias empresas tiveram que fechar, e os empregados começaram a trabalhar de forma remota. Empresas mundiais como Airbnb ou Microsoft, eles estão deixando os funcionários trabalhar de qualquer lugar do mundo. E quais são as implicações tributárias sobre isso? O profissional tributário internacional é responsável para analisar o risco desses empregados trabalhando em países onde não é o seu próprio país de residência inicial. Então, várias empresas, por exemplo, na minha empresa, tem algumas restrições para o trabalho remoto. As pessoas só podem trabalhar remotamente no mesmo estado onde eles moram, para que não ocorra exposição de riscos ou tributação, excesso de tributação em outros estados. Porque, por exemplo, na Flórida, não tem tributação local para o valor que você recebe, só a tributação federal. No estado de Nova York, você tem a tributação federal, mais a tributação local. Então, várias pessoas estão mudando de Nova York para a Flórida, depois do COVID, para que eles parem de pagar esse imposto, o imposto estadual. Só que as empresas estão começando a bloquear isso, porque aí elas têm que começar a pagar imposto na Flórida, se eles não tinham presença na Flórida. Então, é muito importante, nesse mundo remoto, entender o papel da presença tributária. E esse papel da presença tributária, cada país tem uma regra sobre presença tributária. Então, é uma coisa muito importante para que os alunos entendam que, cada vez mais que a gente fala de tecnologia, mais importante ainda é o papel do profissional de direito tributário no mercado. Então, quando a gente entende, por exemplo, hoje em dia tem blockchain, por exemplo, quando tem, eu não sei se algum de vocês entendem sobre Bitcoin. Bitcoin é uma blockchain, é uma forma de blockchain, de remuneratória, é uma moeda. Mas o blockchain também pode ser usado para documentação. Então, existem vários, a tecnologia hoje em dia está sendo usada de várias formas e até no direito. Então, por exemplo, quando a gente fala de cloud, hoje em dia tudo está na cloud, tudo está na nuvem. Então, é muito importante a gente saber que quando os seus dados vão para a nuvem, de quem é a responsabilidade? quando a gente está analisando contratos de entre, por exemplo, eu reviso o contrato, a minha empresa, por exemplo, tem contratos com a Amazon para serviços de nuvem. Então, quando a gente vai fazer uma venda na nuvem, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade tributária se eu estou fazendo uma venda na nuvem para um cliente no Brasil, mas a empresa está localizada nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, nós estamos todos conectados pela tecnologia e entender o impacto tributário da tecnologia é muito importante. Por exemplo, nós temos artificial intelligence, a inteligência artificial está sendo usada em várias áreas de preço de transferência, por exemplo. Quando o Brasil entrar para o CDE e mudar as regras de preço de transferência, vários das empresas aqui dos Estados Unidos que estão fazendo esse desenvolvimento de tecnologia vão focar no mercado brasileiro. Então, é muito importante entender o papel da tecnologia no direito tributário e as tools, todos os equipamentos, as ferramentas que estão disponíveis para o advogado que mexe com o direito tributário. para todos aqueles que trabalham em departamentos de direito tributário de uma multinacional, ou que têm a intenção de trabalhar com direito tributário em uma multinacional, a minha recomendação é aprenda as novas tecnologias. Não existe mais aquele profissional que só sabe trabalhar com Word e Excel ou com uma calculadora. Isso não existe no mundo. No mundo inteiro, os profissionais estão aprendendo tecnologias, por exemplo, eu vou falar alguns nomes aqui e eu posso depois mandar para a professora Lúcia algumas informações, mas é muito importante aprender Power BI, que é uma tecnologia da Microsoft que tem várias coisas, cursos de graça na internet. É importante aprender Tableau, que também tem cursos de graça na internet. Alterics, Alterics custa dinheiro, mas tem um trial, 15 dias de graça para você entender como funciona. Todos esses serviços de software são utilizados hoje em dia no departamento tributário, são utilizados pelas autoridades governamentais para poder entender e entender os seus dados, porque antigamente os dados, as autoridades não tinham acesso a tanta informação. Hoje em dia, as autoridades têm acesso a todas as informações financeiras das empresas. No Brasil, tudo é eletrônico. Então, a necessidade dos departamentos tributários e dos profissionais de direito tributário entenderem tecnologia é mais para poder manejar esse influxo de dados para poder entender qual que é o impacto tributário da operação. Não adianta mais ficar fazendo cálculo em calculadora. Hoje em dia, todos esses dados têm que ser manejados por tools, por esses softwares que eu tenho mencionado para vocês. Outra coisa importante, esse slide é um pouco confusing, mas é só para explicar o fluxo dos dados. Hoje em dia, várias empresas, elas têm um... E aqui eu estou sendo um pouco técnica para a parte contábil, não tanto na parte de contratos, mas a mensagem desse slide é o seguinte, para que a gente consiga manejar os dados tributários, é necessário a tecnologia, que são exemplos de tecnologias tributárias disponíveis aqui nos Estados Unidos, mas para poder fazer, por exemplo, a DIPJ, ou para poder... Eu estou falando DIPJ, mas eu acho que o nome mudou. É o nome que eu falava 10 anos atrás. a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, para poder fazer todas essas declarações, existem softwares que ajudam os profissionais a preparar essas declarações. E no Brasil existem esses softwares também, mas hoje em dia, antes de colocar os dados no software, existem essas ferramentas que ajudam os profissionais a dissecar os dados recebidos pelo seu setor financeiro. Então, é muito importante que os alunos entendam que a gente não está só... O futuro do direito tributário não é só revisar contrato, não é só trabalhar no contencioso. O futuro do direito tributário também é entender o que está acontecendo globalmente, entender o impacto dessa legislação global, das mudanças na legislação tributária global e como esse impacto vai transformar o direito tributário brasileiro. Então, a minha mensagem para todos vocês é o seguinte, entendam que para ser... Para uma carreira em tributação internacional, é muito importante entender alguns fatores. Aprender a comparar a legislação brasileira com a legislação mundial, com a legislação de outros países. E, para fazer isso, é importante entender o papel da OCDE e o papel da Nações Unidas no direito tributário, que tem aumentado... O papel deles tem aumentado nos últimos cinco anos exorbitantemente. e é muito importante também que os profissionais interessados na carreira de tributação internacional, primeiro, que aprendam uma segunda língua e também que aprendam a utilização de tecnologia. Hoje em dia, não existe departamento tributário nenhum que não faça o uso de tecnologia. Então, essa que é a minha mensagem para a aula de hoje e, se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui disponível para continuar essa conversa. Vamos lá. Obrigada, professora Débora. Cadê as perguntas dos alunos? As perguntas... Escrevam aqui no chat que a professora Débora vai responder as perguntas. Mas, olha, várias dicas importantíssimas e uma delas, olha aqui, é sempre aquelas disciplinas com a dica da PRO, fazer o estudo de direito comparado, o estudo lá do direito internacional, a hermenêutica, que também é muito importante. Por quê? Porque eu vou ler as legislações e eu vou interpretar, fazer o estudo comparado e interpretando. Então, isso é muito importante. professor Wilson. Tem alguma pergunta, professor Wilson, que trabalha com direito tributário? O discurso da professora Débora Taluto vem bem ao encontro mesmo do que nós estamos vivenciando aqui em terras brasileiras. Ainda é uma legislação tributária bastante confusa e para que ela seja contemplada em momentos internacionais. A senhora bem colocou que nós precisamos ter uma mudança rígida, que há muito tempo estamos aguardando por isto. Pensando em micro, quando nós lidamos com as pessoas jurídicas de cá, nós já vemos, professora Débora, essa mudança tecnológica, o papel do planejamento junto ao contribuinte, aquilo que ele espera e o que ele pretende e como a vida financeira da empresa dele pode fluir melhor, é imprescindível o que a senhora colocou agora há pouquinho. Esse planejamento tributário para que ele possa ter uma saúde jurídica muito mais longe. Agora, imaginemos só, professora, em termos internacionais, essas mudanças que a senhora colocou agora há pouco. A tecnologia chegou a um tal ponto que nós não temos mais como sonegarmos informações. Elas já se encontram totalmente expostas em todo o sistema. Basta nós explicarmos para um determinado contribuinte que quando ele efetua uma determinada compra com o seu cartão débito e crédito em uma determinada loja, o governo já está sabendo que aquela personalidade jurídica operou com aqueles valores. Então, muitas vezes, o fator sonegação já foge a esse alcance. Então, essa nova postura de tributação, de planejamento, de comportamento, ele precisa mudar drasticamente daqueles que estão lidando com o setor empresa de forma cotidiana. E tem também aqueles que operam com importação e exportação, que lidam com esse mundo internacional que a senhora nos traz. A senhora vê, assim, uma perspectiva, professora, dessa mudança tão drástica, assim, que nós vamos precisar ter sobre imposição internacional que reflita isso internamente no nosso mercado com as pequenas empresas. Como é que a senhora vê, professora, isto? Eu acho que o papel da mudança na legislação brasileira em relação a... Eu acho que o maior foco deve ser a transparência. O Brasil é um dos países pioneiros nessa automação de dados que, a partir do momento que uma empresa faz uma transação, o governo já sabe as informações sobre essa transação. O Brasil é pioneiro Brasil, México e alguns outros países da América Latina são pioneiros nisso. Agora, eu acho que as empresas de menor porte vão ter mais dificuldades nessa... nesse futuro do direito tributário porque precisa de muito investimento. Então, é um pouco mais complicado conseguir esse tipo de investimento de empresas de menor porte. muito bem. Nós temos aqui um aluno que é o Mauro. O Mauro que trabalha inclusive na Receita Federal. Ele está falando aqui que ele está cursando pós-graduação de Direito do ANEI e Comércio Internacional que ele está vendo aqui. a doutora Débora está tratando na prática assuntos que estou vendo na teoria. Muito bem, Mauro, coloca aqui a sua pergunta, aproveita. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar que é muito importante no direito tributário internacional é a questão dos tratados internacionais de direito de tributação. É muito importante em termos de planejamento internacional entender qual que são os tratados assinados pelo Brasil e quais são os países que facilitam essas transações com o Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos não tem um tratado internacional de tributação com o Brasil. Então, é muito complicado fazer planejamento entre Brasil e Estados Unidos. Sempre a gente precisa de uma pessoa interposta para poder fazer algumas certas transações de maneira mais eficaz. O que está sendo feito hoje em dia, as organizações internacionais têm colocado mais barreiras para essa interposição de países, planejamentos tributários que usam essa interposição de países ou de beneficiários facilitando o beneficiário ou a redução de tributação através desse falso beneficiário. Então, é muito importante para os alunos entenderem que hoje em dia alguns planejamentos tributários que eram feitos no passado, por exemplo, o planejamento que a Apple fez na Irlanda ou a Starbucks ou a Fiat fez na Itália, esses planejamentos tributários estão todos sendo atacados pela Comissão Europeia e é muito importante entender hoje em dia quais são as limitações desses planejamentos. Não é como era no passado. Quando eu estou dando aula, por exemplo, na Universidade da Flórida sobre planejamento Tributário Internacional, hoje em dia existem regras muito importantes sobre financiamento entre companhias quando você está colocando os empréstimos entre pessoas relacionadas. Existem regras diferentes no mundo inteiro agora sobre a dedução dos interest, a dedução dos, como é que fala interest, os juros? os juros que você paga? Existem várias regras hoje em dia sobre essas deduções em países como Holanda, Luxemburgo, que antigamente eram países essenciais para planejamento tributário. Então, isso é uma outra mensagem que eu gostaria de passar para os alunos. As regras têm evoluído muito rapidamente e planejamentos que existiam no passado não são mais possíveis hoje em dia. Muito bem. tem uma pergunta aqui do Claudemir, vou colocar aqui, ele está perguntando que a tributação local, como você citou, na Flórida, teria alguma influência nas tributações de importação e exportação? Não, são duas coisas diferentes. A parte de importação e exportação, por exemplo, eu estava mencionando a parte que se chama state-local tax. Então, nos Estados Unidos, se a gente estiver pensando numa empresa, a empresa tem a federal tax, que seria o nosso imposto de renda, aqui não tem a contribuição social e esse state income tax seria um imposto de renda estadual. Essa que é a parte que eu estava falando que é diferente. Na Flórida não existe imposto de renda estadual e nos Estados Unidos existe imposto de renda estadual. quando a gente está pensando em importação e exportação é um pouco diferente. Aqui nos Estados Unidos é mais, não tem, por exemplo, aqui cada estado não tem o direito, não direito, o tributo indireto que no Brasil a gente tem o ICMS, o ISS, etc., o tributo indireto aqui chama sales tax e cada estado tem uma tarifa, um percentual diferente de sales tax e eles e eles também têm direito de fazer, de decidir quais as atividades sujeitas a esses sales tax, que seria a tributação na venda, seria o tributo indireto dos estados. Então, a diferença aqui nos Estados Unidos é que aí no Brasil a gente tem um percentual diferente por estado, aqui além do percentual diferente, a gente tem uma base de cálculo diferente e cada estado tem direito de mudar completamente todas as, o escopo daquela tributação. Então, a parte de importação, exportação varia cada estado. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta, deixa eu colocar aqui de uma outra aluna, a Eva, ela pergunta aqui, boa noite, para ser uma boa tributarista, além de todas essas dicas, seria necessário estudar contabilidade e finanças? Depende da área que você quer atuar. Se você quer atuar no contencioso, não tem necessidade. Se você quer atuar como eu, na parte de in-house tax, que seria trabalhar dentro de uma multinacional, eu recomendo contabilidade, porque você não consegue subir na sua carreira se você não tiver o conhecimento contábil. Eu já passei por várias dificuldades onde eu tive que aprender e reaprender a contabilidade, porque, por exemplo, a minha carreira, ao invés de estar, se você pensar numa pirâmide, a gente tem o CEO no topo, que seria o executivo, e depois a gente tem o CFO, o CFO, não sei como é que fala no Brasil, mas na minha carreira, em todas as empresas que eu trabalhei, o departamento tributário ficava abaixo do CFO, que é na parte de finanças da empresa, e não estava abaixo do departamento legal. Então, sempre foi necessário na minha carreira, o entendimento da parte contábil, especialmente para discutir com as autoridades fiscais. Então, sempre que eu tive que discutir com as autoridades, eu precisei desse conhecimento tributário, conhecimento contábil. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, tem a doutora Luzia Alina, que está colocando aqui, dando boa noite, os parabéns, professora Luz e equipe, parabéns professora Débora Taluto pela magnífica palestra. Boa noite, doutora Luzia Alina. Boa noite, doutora Luzia Alina, minha mãe querida, muito obrigada por participar dessa noite especial. Muito bem, muito obrigada pela sua presença, gente, a doutora Luzia Alina, ela era advogada da União, já aposentou e concursada pelo primeiro concurso da Advocacia da União, isso é muito importante falar, ela foi pioneira lá na Advocacia da União. Vamos lá, o senhor Valdir Liscarim, ele pergunta, quando ocorre a bitributação? Valdir, normalmente, casos que eu já vejo na prática de bitributação, por exemplo, quando a gente tem ajustes de preços de transferência, vários países, por exemplo, um ajuste de preços de transferência no Brasil, porque a lei brasileira é muito diferente da lei americana, se esse ajuste for feito nos Estados Unidos, eles não vão aceitar o ajuste brasileiro, então você normalmente vai ter essa bitributação, essa tributação dupla nos Estados Unidos e no Brasil, porque eles não vão aceitar ou a dedução no Brasil ou a dedução nos Estados Unidos por pagar mais ao Brasil, ou eles não vão aceitar essa receita adicional, então normalmente é quando as leis não estão alinhadas e você acaba pagando o mesmo imposto, pagando imposto sobre a mesma renda em dois países diferentes, a bitributação internacional. tem uma pergunta aqui do Roger, boa noite, então vamos lá, boa noite, parabéns pela excelente palestra, como a RPO visão da tributação das criptomoedas e metaverso, é isso? O que que é RPO? É, isso que eu queria entender, Roger, o que que é RPO? ele colocou aqui, deixa eu ver, ele completou aqui, bom, vamos passar para outro, como a professora enxerga que pode ser uma tributação com maior adoção das criptomoedas e outras tecnologias como metaverso? Ó, a OCDE e a Nações Unidas, eles estão publicando papéis a todo momento sobre a tributação dessa tecnologia digital, desse mercado digital, mas eu conheço vários professores, eu posso depois passar para a professora Lúcia alguns artigos, existem vários professores americanos e professores da Universidade de Viena que estão escrevendo sobre a tributação do metaverso e a tributação de criptomoedas. Aqui nos Estados Unidos, a tributação de criptomoedas já está sendo codificada, apesar de ter várias discussões de como o tratamento do ganho, como vai ser a tributação do tratamento do ganho, existem várias discussões e ninguém conseguiu entrar em acordo ainda, mas a tributação do metaverse é muito importante na visão dos Estados Unidos porque o Facebook é pioneiro no metaverse, então estão tendo discussões ainda, não está muito claro como vai ser, mas nesse estudo da OCDE sobre a tributação da economia digital, parte desse estudo e parte do que eles estão tentando fazer é essa tributação do metaverse, mas se a gente conseguir pensar, o metaverse é muito surreal nesse momento, existem, por exemplo, vendas de terreno no metaverse, existem, como que você vai tributar essa venda de terreno no metaverse? nesse momento não está sendo tributado, então, qualquer pessoa que, por exemplo, você pagou 100 dólares para um hectare de terreno no metaverse, mas existem empresas aqui nos Estados Unidos que já estão vendendo casas, existem empresas que estão comprando, registrando todas as marcas no metaverse, empresas Nike, Adidas, todo, esse movimento nos próximos seis meses, eu tenho certeza que as autoridades tributárias do mundo vão começar a colocar regras parecidas com as regras de cryptocurrency para pelo menos tributar o ganho que está sendo gerado nesse universo meta. Aqui tem uma, aqui o Claudemir está mandando aqui uma mensagem para a professora Débora, bem, obrigada Claudemir, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, a doutora Luzia aqui, falou que está emocionada, assim agora, muito bem, o Valdir Iscarim está perguntando aqui, a bitributação ocorre na exportação e importação de alimentos? Pode ocorrer, eu acho que é importante ficar claro que a bitributação sempre vai ocorrer quando as regras tributárias dos dois países estão tributando a mesma renda em lugares diferentes, então a gente tem que lembrar o que é o conceito da bitributação e talvez o professor Wilson tenha um conceito mais fácil de entendimento para os alunos, mas o mais importante na minha perspectiva é sempre que eu estou tributando a mesma renda duas vezes está ocorrendo a bitributação, então não importa qual que é o que está sendo vendido, se é alimentos, se é serviços, a bitributação pode ocorrer em qualquer setor da economia. Muito bem, quem mais, alguém tem mais alguma pergunta, quer saber mais alguma coisa, quer perguntar mais alguma coisa para a professora doutora Débora Taluto? Professora Lúcia, o nosso acadêmico José Maria se encontra aqui na sala virtual também? Sim. José Maria, você deseja perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Não, professor, está ótimo, estou ouvindo, gostando bastante da palestra, concordando, porque, como o senhor sabe, eu sou do ramo de administração, e eu gosto muito da área tributária, inclusive agora em setembro eu começo a fazer a pós em tributário, então, vou aprender ainda, entendeu? Apesar que eu tenho bastante prática, mas é muito no mercado interno, entendeu? Muito bem, Sra. Maria. A conexão da área administrativa com direito tributário é muito importante, você vai ver que existem várias conexões entre as duas áreas e você vai gostar muito da parte tributária. Então, eu fiz o curso de formação, quando eu comecei isso há muitos anos atrás, na escola fazendária aqui da Receita Federal em São Paulo, entendeu? Então, eu fiz o curso preparatório para entender de transferências de custo para os Estados Unidos e aqui para o Brasil. E aí também eu achei que eu devia fazer controladoria, porque foi como você disse, imposto tem que ser muito bem controlado dentro do início, então, eu fiz a controladoria na Trevisan e também na própria Trevisan eu fiz gestão de impostos. Então, é uma área que eu gosto bastante. Sim, é muito importante, quando eu estava mencionando sobre os diferentes profissionais da área de direito tributário, é muito importante lembrar exatamente isso. Quando a gente, se você estiver trabalhando com o cálculo dos impostos, é muito importante o conhecimento contado, conhecimento financeiro, se você estiver trabalhando mais com contencioso tributário, com pesquisa, planejamento, essa parte de direito internacional, de research, pesquisa, fica mais importante do que a parte contábil. Mas eu acho que a minha mensagem é direito tributário internacional é uma carreira sensacional, é uma carreira do futuro e todos os alunos que gostarem dessa área, existem muitas oportunidades que vão simplesmente crescer mais ainda com a entrada do Brasil, a possibilidade da entrada do Brasil do OCDE e a mudança na legislação brasileira. Pois é, as mudanças de legislação, até porque, professora Débora, a nossa carga tributária aqui é muito pesada, né? Exatamente. A nossa carga tributária é muito pesada com os impostos estaduais, municipais, federal, então... Sempre que a gente trabalha com uma transação com o Brasil, as pessoas não acreditam o preço que é pago, o custo Brasil é muito alto. Quando a gente tem... Para eu poder explicar esse custo Brasil, eu sempre tenho que dar exemplos porque eles não entendem que a incidência, vários impostos que não fazem sentido para eles. é muito interessante, o profissional brasileiro é essencial nessas negociações de multinacionais tentando entrar no Brasil, é essencial esse conhecimento, porque a legislação brasileira é muito específica, muito detalhada e é muito difícil de entender esse alto custo Brasil. E, professora Débora, multinacionais querendo entrar no país e também estão saindo do país. E uma outra situação, professora, como é que a senhora vê o fator China, que é um comércio internacional que incomoda ainda pela forma da prática do comércio que eles lidam e da questão tributária também. Como é que a senhora vê isso, professora? A China é muito difícil trabalhar com a China. Não só pelo custo baixo dos produtos, mas também pela legislação chinesa de registro de patentes, a utilização, pagamento de royalties, tentar tirar o dinheiro da China para outros países, a gente chama de trapped cash. Sempre é muito difícil quando você tem muito dinheiro na China para tentar tirar como dividendos ou distribuição de lucros, é muito, muito complicado. A China, a legislação chinesa, a China e a Índia são dois países. A Índia é mais por detalhes de procedimentos e a China é mais pela legislação, pela dificuldade local de... Eles não querem que as multinacionais lucrem com o mercado chinês. Então, eles impõem várias regras muito pesadas para as multinacionais. Pagamento de royalties excessivos, dificuldade de registro de patentes, utilização de patentes registradas que eles consideram que são liberadas para o mundo. é um país bem complicado de lidar, mas necessário para a economia mundial. Então, às vezes, na hora que a gente está fazendo o planejamento tributário, é mais importante entender o custo China, como eu estava mencionando, o custo Brasil. Quando você decide atuar na China, ter uma subsidiária na China, você tem que entender realmente como você vai tirar o dinheiro investido da China. Então, tem que ter um plano de todas as possibilidades necessárias para poder receber aquele dinheiro de volta. É interessante o que a senhora colocou, professora, porque empresas com as quais nós trabalhamos aqui dispensaram 30, 40 funcionários e estão operando apenas com produtos chineses, vendas online. Então, nós vemos um desfalque muito grande em terras brasileiras, nós temos que respeitar, tudo bem, as leis comerciais do mundo inteiro, a globalização é isso mesmo, mas o discurso da senhora nos traz isto, esse complicador mundial que acaba afetando também o nosso mercado interno. E essa parte das vendas, a tributação das vendas online é uma coisa que eu acho que o Brasil está um pouco atrasado, pelo menos na minha perspectiva, tem muito tempo que eu não trabalho com as leis brasileiras, mas vários países como a Índia, a United Kingdom, como é que chama? Londres, eu esqueci como é que fala, é United Kingdom, países europeus já tem a legislação sobre essa tributação dos serviços online, então você não consegue perder, não faz sentido acabar com o comércio brasileiro, eles têm a tributação no mercado, então se uma empresa chinesa está vendendo produtos no Brasil, o Brasil deveria estar impondo, impôs, cobrando impostos dessas empresas para poder minimizar esse impacto no mercado, e vários países têm feito isso, e isso é parte do projeto de globalização que é o OCDE, globalização da tributação digital que o OCDE tem trabalhado. Muito bem, e continuando aqui, eu vou passar, como é tradição aqui da nossa faculdade, vou compartilhar aqui o nosso certificado virtual que a professora Débora vai receber, vou passar aqui a leitura do certificado, Faculdade Fapan, São Bernardo do Campo, 20 anos de sucesso, certificado à doutora Débora de Souza Corrêa Taluto, por ter proferido nesta data a palestra sobre tributação internacional na 19ª Semana Jurídica, na Semana de Integração Jurídica Internacional, Sistema Híbrido, Múltiplas Faces no Direito, São Bernardo do Campo, 12 de agosto de 2022, Assinam o nosso diretor, professor Matias Alves Correia, a professora Lúcia Caça de Carvalho Machado, coordenadora geral, e o professor Wilson de Azevedo Marques, coordenador das atividades complementares. Então, professora Débora, nós estaremos enviando, né, aqui, por e-mail o nosso certificado digital, por ter proferido essa excelente palestra, esclarecido e dado muitas dicas aí aos nossos, né, alunos a respeito, né, dessa carreira, desta, desse tema, a carreira de tributação internacional, né, quando a professora Débora estiver aqui no Brasil e visitar aqui São Paulo, né, já está, assim, mais do que convidada, intimada, né, a comparecer na nossa, né, conhecer a nossa faculdade aqui em São Bernardo do Campo, né, e, quando vier, né, é mais, né, do que nossa convidada aqui, está sendo intimada a comparecer e nos conhecer. Bom, eu vou, neste momento, passar aqui para as considerações finais, né, a palavra da professora Débora. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa, por essa oportunidade, é, é muito, muito bom para mim compartilhar esses, o meu ponto de vista de uma profissional que trabalha fora do Brasil há vários anos e espero que eu tenha criado um pouco de interesse nos alunos nessa área de tributação internacional, nessa área de tributação da tecnologia e espero que todos vocês tenham gostado dessa discussão de hoje. muito obrigada professora Débora, vou passar a palavra aqui ao professor Wilson de Azevedo Marques para as considerações finais. parabéns professora Débora Taluto, eu fiquei honrado em participar dessa mesa virtual, num assunto que nós estamos de forma cotidiana envolvidos e eu agradeço a professora Lúcia, ao professor Matias, à professora Dalva, ao acadêmico José Maria que carinhosamente aceitou o convite para estar aqui conosco e é uma honra novamente ter escutado a senhora e a sua peregrinação pelo mundo tributário. Obrigado professores. Obrigada professor Wilson, eu vou passar a palavra ao nosso acadêmico José Maria que está representando os demais alunos da faculdade FAPAM e ele que está no décimo semestre no finalzinho da prorrogação do segundo tempo, né José Maria? Com a palavra. É isso professora, depois de tanto tempo resolvi fazer direito, né? Graças a Deus eu encontrei a faculdade FAPAM, a FAPAM uma ótima instituição e inclusive de primeira mão passei também na OBEXA. Então, então estou bastante motivado e agradecer aí o professor Matias, né, com a liderança dele, com todos os professores aí da FAPAM, realmente é uma faculdade que eu indico, entendeu? E depois de tantos anos que eu já tinha pensado que eu jamais ia fazer a faculdade, tropecei um dia com o professor Matias e acabei fazendo o curso de direito e estou muito feliz com o curso, entendeu? Eu agradeço aí a FAPAM, o professor, todos os professores e é uma excelente faculdade porque eu nem tinha terminado o décimo semestre e consegui passar na na ordem, né, que é um curso bem concorrido, então eu fiquei bastante contente aí com o aprendizado e obrigado aí a todos. Muito obrigada José Maria e parabéns, né, parabéns. Então agora, né, é só, né, encerrar mesmo essa prorrogação do segundo tempo, né, cumprir aí as atividades, a monografia, apresentação e acabou, né. Passo a palavra agora para as considerações finais da professora Dalva Siqueira. Ela, que nos 20 anos da FAPAM, viu, professora Débora, ela vai receber um título aqui de cidadã são-bernardense. Obrigada, viu, professora Lúcia, professora Débora, que encantam a sua fala, viu, se eu fosse um pouco mais jovem, acho que eu estudaria agora a área tributária, porque eu passei a gostar aí da sua fala, do seu trabalho, é apaixonante, viu, muito obrigada, eu tenho certeza que muitos alunos também estão pensando dessa forma, viu, eu falei a sua cultura, sua sabedoria, de fato nós vamos precisar revê-la mais vezes, com certeza, já é parte da FAPAM, pode ter certeza, aí já fazendo parte aí da família FAPAM, viu, muito obrigada pelo seu carinho e disponibilidade também, que eu sei que a senhora é uma pessoa bastante ocupada. Obrigada, professora Lúcia, uma vez mais, por nos surpreender com essas gratas palestras que tivemos essa semana e fechamos aí com a chave de ouro, não é? Muito obrigada, professor Wilson, também, pelo seu carinho, pela sua parceria e pelo aluno José Maria, que sempre aí se dedicou, é um aluno dedicado, então é merecedor aí das suas conquistas, certamente. Então, muito obrigada aí pelos elogios à FAPAM e a você aluno que está conosco, eu tenho certeza que também vamos surpreender na carreira profissional e nós vamos poder comemorar juntamente com todos, viu, muito obrigada, eu vou passar aí a palavra à professora Lúcia, tá bom, para finalizarmos aqui com o professor Matias, tá bom? Obrigada. Professor Matias, Passo a palavra ao nosso diretor, professor Matias, para o encerramento oficial da nossa 19ª Semana Jurídica, Semana da Integração Jurídica Internacional, hoje com a presença da professora doutora Débora Taluto, professora da Universidade da Flórida. Lúcia, parabéns, mais uma vez. Eu quero homenagear e agradecer todo alunado da nossa Faculdade FAPAM e faço em nome do acadêmico José Maria, que hoje teve essa representatividade significante para todos nós, demonstrando que a única faculdade do Brasil que adota o ensino horizontal é a nossa Faculdade FAPAM. Muito obrigado, José Maria, pela sua presença. Agradecer toda a gestão multidisciplinar, multidisciplinar da FAPAM, o corpo técnico administrativo, o corpo docente, especialmente a coordenadora desse evento, professora Lúcia Cássia Machado, coordenadora geral do curso de Direito da FAPAM e a professora psicopedagoga e assistente da Diretoria Geral, a professora Dalva Siqueira. Agora, voltando à nossa protagonista, à nossa palestrante dessa noite, a simpática, educada, culta, professora, advogada, militante em dois países, em dois continentes absolutamente distintos e com pleno domínio, não só da palavra, não só do vocábulo, não só da língua, mas também do conhecimento técnico de Direito nos dois países. Professora Débora Correia Taluto, muito obrigado pela sua presença. e como diz a professora Lúcia, ela fez uma intimação e eu acompanho na qualidade de revisor desse grande processo. Quando estiver no Brasil, Vossa Excelência estará intimada a comparecer à FAPAM presencialmente e trazer essa sabedoria, esse encanto e essa sugestão de mais uma oportunidade de sucesso na vida dos nossos acadêmicos da FAPAM se aperfeiçoando na linguagem, na tecnologia e no direito internacional, especialmente no direito internacional tributário, onde Vossa Excelência atravessa de braçadas nos dois países, como eu já disse. Parabéns pelo seu sucesso, uma advogada militante no Brasil e nos Estados Unidos, diretora executiva de uma grande empresa, Vélitas Tecnologia, professora da Universidade da Flórida. Não cabe mais dentro do currículo de Vossa Excelência nenhum título, porque abarçou, abarcou todos os demais. Então, professora Débora Correia, parabéns, sucesso, muito obrigado. que o nosso Pai Celestial que cubra com o manto sagrado e que continue com essa sabedoria, essa simpatia, simplicidade e humildade para transmitir com uma didática fabulosa o seu conhecimento, a sua cultura, o seu aprendizado. Boa noite, encerramos aqui a 19ª Semana Jurídica da Faculdade de Papão e São Bernardo do Campo, do grupo Uliesp SA. E eu agradeço a nossa mantenedora por permitir esse grande momento, o nosso consultor, o professor Márcio, o nosso diretor executivo, o professor Murilo, o nosso diretor-geral de marketing comercial, o professor Everton Cândido. e naturalmente agradecer todos aqueles que direto e indiretamente contribuíram para a realização dessa semana que realmente ficou gravada na história. O presente dos 20 anos que será comemorado no próximo dia 22, professora Débora Correia, será exatamente o encerramento da nossa Semana Jurídica com Vossa Excelência. Sendo certo que todos os demais que antecederam com muita galhardia, com muito conhecimento, brilharam como o sol brilha nas tardes de verão lá no interior do meu estado, que é a Bahia. Quero agradecer aqui também e homenagear toda a diretoria da Ordem do Advogado do Brasil que em parceria conosco promoveu essa Semana Jurídica. E fala em nome do seu presidente o professor doutor Luiz Ricardo Biagione Bertanha e toda a sua diretoria. muito obrigado e é de parceria que o mundo sobrevive com muito sucesso, com muita galhardia. Portanto, tecnologia, conhecimento e adoção da internacionalização nacionalização do direito é a grande receita que ficou hoje transmitida por vossa excelência, não só para os nossos alunos, mas para todo o planeta, porque o nosso evento ele é internacional. Boa noite a todos, devolvo a palavra à nossa coordenadora-geral, presidente dessa grande colinidade da Semana Jurídica, professora Lúcia Cássia Machado. Muito obrigado a todos vocês, um bom final de semana e quero aqui desejar a todos os pais do Brasil e do mundo um dia, uma semana, um domingo abençoado, iluminado e vitorioso. E acima de tudo, que seja mantido no planeta esse grande princípio que é o princípio da democracia, da livre iniciativa, do livre pensamento. Boa noite a todos e um grande abraço. Cial professores, cial doutora e professora Dela. Tchau, professor Matias, muito obrigada e aproveitamos a oportunidade também para desejar um feliz dia dos pais, um feliz dia dos pais ao papai, Débora, ao Wanderlei Lopes Correia, que com certeza Wanderlei vai estar nos assistindo. Então, um abraço Wanderlei Lopes Correia também e um feliz dia dos pais. E um abraço também ao Dakota por um feliz dia dos pais aqui no Brasil que fique estendido. Muito obrigada a todos, obrigada aos nossos alunos. Algumas questões aqui, o Roger, o Mauro, o Scarim falando, está aqui anotado e estão alguns pontos que serão muito importantes para o nosso congresso jurídico científico. Professora Débora, é um trabalho importante. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite, aqui já são 20 horas e 37 minutos, deve ser 19 horas e 37 aí na Flórida, e mais uma vez, nós agradecemos a disponibilidade da professora Débora Taluto em falar conosco e aos nossos alunos. Muito obrigada, uma boa noite, um bom final de semana, um feliz dia dos pais e um bom retorno aos nossos alunos que segunda-feira voltam às atividades, às aulas presenciais, no nosso novo endereço lá da Marechal Deodoro, 358, e com essa professora assumindo aqui a coordenação geral. Boa noite, beijos no coração e até a próxima semana jurídica. Obrigada. Obrigada. Boa noite.